Então, a gente está aqui hoje com a Cris Peter, ela é colorista, roteirista, é uma artista multiprocentada, mil, mil utilidades, né? Então, hoje, além de dar uma palestra aqui na casa, ela está dando essa palinha aqui também no vídeo com a gente. Então, Cris, fala um pouquinho de você, como é que começou a sua carreira, como é que foi se inserir dentro do mercado de quadrinhos? É, eu comecei, era tipo assim, a internet estava recém se popularizando, né? E aí a gente entrou naquela, eu e um grupo de amigos, né, que a gente meio que estudava desenho juntos e tal, a gente meio que foi se embrenhando ali naquele mundo dos fóruns, aprendendo a mexer em programas, vendo como é que era o mercado de webcomic, e assim a gente começou a entrar no mercado de webcomic, fazendo quadrinhos e assim foi, né? Tipo, uma coisa foi levando a outra e eu tinha o quê? Uns 17, 18 anos na época. E aí eu acho que essa coisa de pegar a internet meio que no início da popularização meio que deu uma ajuda, assim, né? Na hora de realmente se inserir, porque ela estava muito mais acessível mandar e-mail para a editora, entrar em contato com as pessoas, era um pouco mais acessível do que é agora. No caso, assim, como você trabalha tanto no mercado nacional como internacional, como é que você vê essa diferença entre esses mercados, por exemplo, porque é mercado europeu, mercado americano, mercado brasileiro? Eu não tenho experiência, assim, porque os quadrinhos que eu tenho que estão publicados na Europa, eu publiquei em outro lugar e, sabe, estão sendo importados, exportados para lá, exportados para lá. Então, com o mercado europeu não tem muita, muita, não tem conhecimento, assim, mas a diferença do brasileiro para o norte americano é gigante, assim, em primeiro lugar, a demanda é muito maior, a cultura de leitura de quadrinhos deles também é muito maior e isso já faz o mercado ter muito mais dinheiro para possibilitar coisas como pagar a produção, que é uma coisa que aqui no Brasil não existe, né? Tipo, existem algumas pessoas que ainda conseguem, né, algumas editoras que ainda conseguem fazer isso de pagar a produção, mas normalmente é sempre que oferecem a porcentagem de vendas de capa, do preço de capa, sabe? É sempre questão de distribuição do direito autoral e nunca é uma... mas o quadrinho já tem que estar pronto como mágica, né? Tipo, o tempo que tu gastou fazendo o quadrinho antes, tu mesmo tem que pagar por conta, né? Tu tem que arranjar o tempo e fazer. Então, eu vejo muita diferença, assim, nesse quesito e lá eles já estão há muito tempo, né? A experiência deles é muito maior em relação a isso, então eles já tem uma coisa muito mais pordiana, digamos assim. E em questão, por exemplo, de relação à feira, principalmente a prafeira internacional, né? Como é que você vê a relação, por exemplo, do público lá fora com você, do público aqui com você, né? Até a estrutura das feiras, como é que você vê essa diferença? É, eu vejo assim, o pessoal... a estrutura das feiras fica bem diferente, né? Do que o que eu via lá fora. Uma coisa muito mais familiar, mais acolhedora, né? A CCXP, ela, às vezes, ela consegue ser até muito melhor, muito mais bem organizada do que uma convenção lá fora, assim. Porque, enfim, é uma das únicas que tem aqui, mas ela se assemelha bastante, né? Em relação ao público, o público aqui, ele é muito mais carinhoso. Eu tenho mais... as pessoas me conhecem mais aqui. Lá fora é menos e eu vou te dizer que eu tô meio sem um... Eu não sei muito bem medir a temperatura de como tá o meu nome lá fora. Porque faz muitos anos, eu acho que faz uns quatro anos que eu não viajo pra fora, pra ir convenção. Então, eu realmente não sei. Mas o pessoal lá, ele já tá muito mais acostumado a comprar commission, né? Eles são muito mais frios e são muito mais na lata, sabe? As coisas que eles falam que eles não gostam, ou vão lá, fazem uma pergunta pra ti, vão embora, viram as costas, como se fosse só um objeto ali, sabe? Na convenção. E o público brasileiro, ele vem mais bater papo, quer descobrir mais coisa. Então, é outra relação, assim. É totalmente diferente. E quando você vai, por exemplo, você vai trabalhar, você trabalhando tanto pra editora grande, quanto trabalho autoral. Quando você vê, tem uma diferenciação no processo de trabalho, né? Quando você vai fazer uma coisa sua, ou, por exemplo, de alguém que é mais próximo de você, sei lá, do Sr. Gustavo, né? Tem uma diferença na relação do trabalho, assim, do processo? O meu, assim, o meu envolvimento emocional, quer dizer, com o trabalho? Seu envolvimento e o processo criativo também. Sim. Olha, o processo criativo é basicamente o mesmo, assim, tô pra te dizer. Não é muito diferente, porque em questões de prazo, eles se assemelham, né? Os prazos lá fora, pelo menos os que eu pego, não são tão apertados. Então, eu consigo fazer um bom trabalho e automatizo bastante o meu serviço, porque eu consigo separar um pouco, né? Eu consigo separar um pouco. Eu acho que não tem muita diferença. É claro que com os meus projetos autorais, as coisas que eu faço escrevendo, é outra história, né? Porque é outro trabalho, completamente diferente de colorização. Colorização, pra mim, já tá muito mais automatizada. Eu consigo simplesmente abstrair, né? Que se é pra um mercado ou outro, eu consigo abstrair isso e simplesmente colorir página. Porque a minha preocupação é sempre fazer um bom trabalho em cima da arte que tá ali. Então, sempre vai ser diferente pra um ou outro. Então, em matéria de qualidade, eu não acho que exista, assim, né? Tipo, uma diferença. Acho que pós-publicação é que a gente sente um pouquinho mais a diferença, sabe? Não tanto durante o processo de trabalho. É mais depois da publicação, assim. E quando você vai estar mexendo num projeto, como você faz pra pensar a questão da paleta de cor, né? Como é que você vai aplicar aquilo? É uma coisa que, às vezes, já vem prévia pra você, do editor, ou a escolha da sua? Não, não. A escolha de paleta é totalmente minha. A gente tem os nossos vícios, né? Cada colorista tem o seu vício. Então, a gente tem alguns coringas, né? Algumas combinações coringas que a gente sempre faz. Eu sempre acabo escolhendo a paleta na própria página. Eu não faço nenhum estudo prévio. As orientações que eu recebo dos editores e dos artistas, normalmente, são mais voltadas pra... Na verdade, são mais voltadas pro estilo de render, né? Que é a aplicação de um dessubro que eu vou usar ali. Mas eles não interferem muito, assim. Eu vou te dizer que é mais pós... Depois que eu colorizo tudo em trego, é que vem os notes, né? Que a gente chama. Que aí tem alguma modificaçãozinha ou outra, do tipo... Ah, eu acho que aqui tem que mudar a cor da roupa do personagem. Mas eu nunca tive... Eu já tive trabalhos que me deram mais trabalho. Normalmente, parte do desenhista, se ele já tá acostumado... Se o desenhista sabe colorir, é pior... É horrível. É o pior parceiro de trabalho que tem. Porque ele começa a desenhar e já enxerga colorido na cabeça dele. Se não faz exatamente igual ao que ele imaginou, ele começa a querer mexer no teu trabalho. Então tem que... A gente tenta manter sempre um diálogo onde eu digo assim... Cara, eu não tenho bola de cristal. Se tu quer que eu faça as coisas de determinado jeito, tu vai ter que me mandar anotações antes de eu colorir as páginas. Porque agora eu não vou colorir isso aqui de novo. Então, em matéria de equipe, eu acho que é isso. Assim, em relação... Mas eles não interferem muito, assim. Eu acho que é isso. A questão de ambientação, às vezes, não deixa a gente ambientar muito pra não modificar muito as coisas dos personagens mais estabelecidos, né? Mas é pouco, assim. Mas isso sempre foi desde o começo de carreira? Ou vocês veem que teve uma diferença à medida que você foi fazendo mão no mercado? Acho que foi desde o início. Porque eu sempre tive colegas, né? Que me ensinaram a impor as minhas condições. Então eu sempre me preocupei com isso, né? Então, se o prazo tá muito apertado, eu não vou vir à noite pra fazer. Eu não aceito trabalho. Então, eu já sempre tive influências que me disseram isso, assim, ó. Trabalha na honestidade. Não fala que... Porque tem muita gente que diz assim, diz sim pra tudo e depois se vira. Não. É a pior tática que tem. É a pior tática que tem e é uma coisa que só vai te prejudicar. O cliente não tá nem aí. Só vai partir pra um outro profissional e era isso. Agora, se tu coloca os teus limites e diz assim, não, consigo fazer tantas páginas. Mas toda essa edição nesse prazo curto de tempo eu não consigo. E às vezes vale mais a pena perder dinheiro pra poder colocar essa condição. Porque os editores não ficam magoados, sabe? Eles não tão preocupados que, ai meu Deus, me disse não. Nunca mais vou sair, vou convidar essa pessoa pra colorir alguma coisa pra mim. Não é assim. Eles veem isso como um profissionalismo. Porque tu tá dizendo que não tem condições de fazer. Agora, se tu aceita e não consegue entregar, ou entrega uma qualidade baixa porque tu tá fazendo o trabalho cansado, é muito pior. Isso sim queima o teu nome no mercado. E você tem uma sera autoral sua, né? Que é o Pata Sujas. E aí eu queria saber como é que foi esse processo de sair da questão do desenho, da cor, pra ir pra parte de escrever. Tanto o Pata Sujas quanto o seu livro também. Como é que teve essa necessidade de dar uma voz aos seus pensamentos, às suas histórias? É, eu desde adolescente sempre gostei muito de escrever. Eu tenho uma amiga até hoje, a Ariane, né? A gente era colega de colégio e a gente já escrevia muita coisa e ficava lendo uma pra outra o que a gente escrevia. Então, desde adolescente eu sempre gostei muito de escrever, mas como eu foquei muito na colorização, eu acabei indo pra esse lado. Meio que deixei um pouco a questão de histórias de lado, mas eu ainda gosto muito de criar histórias. Sempre gostei. Só não me especializei tanto em matéria de roteiro. Apesar de sempre ser uma pessoa que percebe muito as histórias dos outros, né? Porque como eu tô sempre trabalhando com histórias, eu sempre fui muito crítica dos trabalhos de roteiro dos outros. Tanto os que eu coloria como os que eu vejo na TV, série, essas coisas assim. Então, eu sempre gostei muito de criar histórias e teve uma hora, assim, que só colorir já não tava mais sendo tão interessante pra mim. Então, eu tava querendo tirar as minhas ideias da gaveta e ver o que o público achava, sabe? Pra ver, testar mesmo, né? Se eu sabia escrever ou se eu não sabia. E a minha ideia foi, beleza, se eu sou colorista, eu não vou poder simplesmente lançar um quadrinho com o meu nome, que a galera, entendeu? Não vai ser relevante, entendeu? A Cris é colorista, não é roteirista. Então, eu imaginei que eu deveria fazer uma transição. E a transição que eu vi, já que eu gostava muito, sempre gostei muito de ensinar, a transição que eu vi, a brecha que eu vi foi, vou fazer um livro teórico. Porque eu me diverti tanto fazendo a minha monografia durante a faculdade, que, de repente, se eu faço um livro teórico, eu já mostro que eu sei escrever com uma expertise que as pessoas e o público daqui já sabem que eu tenho. Que é a colorização. Então, eu comecei com o uso das cores meio que por isso, assim, né? Então, pra já engatar, né? Pra depois fazer a transição pra histórias e roteiros de quadrinhos mesmo, assim. E vamos ver, eu acho que o pessoal tá gostando. É uma pena que, né? Como é um trabalho que tu faz na raça, com o dinheiro do próprio bolso, é uma publicação que sai um pouquinho mais devagar do que eu gostaria e é uma história que eu queria contar com respiro, né? O Papa Sujas, no caso, é uma história que eu queria contar com respiro, não queria contar de qualquer jeito. Porque se é pra eu começar a escrever, eu escrevo direitinho. Não vou escrever de qualquer jeito, só pra publicar um negócio. Então, são oito edições e a gente tá indo pra quarta. E a gente, aos pouquinhos, vai indo, né? Vamos ver. Eu tô louca pra que já se conclua as oito, assim. Tô ansiosa, porque o final já tá tudo pronto na minha cabeça. Agora eu quero ver o que as pessoas vão achar, assim. A história recém engrenou. As primeiras duas edições eram muito uma introdução. E a terceira agora que tá começando a mostrar a história de verdade. Então, eu tô bem ansiosa pra que saia o resto, assim, né? Pra que eu consiga, né, publicar todas as oito. Porque eu quero o feedback da galera, assim, né? E o que tá rolando, o processo ainda? Como é que tá? Tá travado ou tá fluido? Não, então. Tá meio... Não tá travado, porque o quarto volume já tá escrito. Só que questões de verba estão me impedindo de lançar ele logo, né? Eu tô pagando o artista do meu bolso, tô pagando a impressão do meu bolso. Então, tá estagnado por causa disso. Questões de verba. Então, eu tô ainda planejando como é que eu vou fazer pra resolver esse problema e publicar ela de uma vez. Mas você acha que não rola o Catarse? Olha, eu acho que o Catarse já foi muito mais popular do que ele é agora, né? E eu não vou pedir pouco dinheiro só pra cobrir o básico, né? Eu vou colocar o dinheiro da Érica no meio do processo. Eu vou colocar o dinheiro das reimpressões dos primeiros volumes. Vou botar o dinheiro das impressões de todos os restantes, né? Os cinco volumes restantes. Então, vai ser um Catarse que eu vou... Vai ser aquela coisa assim, ó. Ou vai ou não vai. Eu não me importo se ele fracassar, mas eu preciso de... O mínimo é esse e vai ser alto o valor. Né? Então, eu tô me preparando pra, de repente, fazer um Catarse pras últimas quatro edições. Eu só não faço isso agora porque a Érica tá bem comprometida com outros trabalhos. Então, a gente ainda tá conversando a respeito disso, assim. Porque no momento em que sair esse Catarse e se for financiado, a gente vai... A gente vai ter que realmente se dedicar pra terminar as quatro últimas, né? Então, vão ser vários meses de trabalho. E como você é uma pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo, como é que é essa questão de gerenciar o tempo? Não, é horrível. É horrível. Até agora, não sei. Você não sabe como é que tá vivo. Eu não sei. Não sei como é que tá vivo. Não sei como é que eu tô conseguindo dar conta de tudo. Eu tenho a impressão de que eu não tô conseguindo dar conta de tudo. Então, eu só tô atropelando as coisas e fazendo as coisas à medida que fica urgente, assim. É horrível. Mas eu meio que coloquei pra mim que o meu carro-chefe é colorização. Eu gosto muito do meu trabalho. Eu gosto muito dos outros projetos também. Só que os outros projetos, eles não pagam os meus boletos. E não é um sacrifício que eu tô fazendo. Pra mim, é um... Deixar de fazer essas coisas pra trabalhar no meu carro-chefe não é um sacrifício pra mim. É só uma questão de prioridade. Então, se eu prometi pata sujas esse ano, mas eu fiquei muito atolada de trabalho de colorização, pata suja não vai sair. Entendeu? Não vai. E é isso, sabe? Porque ninguém tá pagando pra eu fazer o negócio. Então, eu só tenho que colocar na tua cabeça qual é o teu carro-chefe, qual é a tua prioridade. E procurar não se culpar se tu não cumpriu os outros prazos. Tem que fazer tudo na tua... Sabe? Tipo, tu não tá... Tu não tem obrigação com ninguém. Entendeu? Os leitores estão lá e estão acompanhando a história. É óbvio que eu quero que eles leiam até o fim. E eu tenho confiança de que eles vão saber o final da história. De que eu vou publicar tudo. Agora, periodicidade, eu não tenho como prometer pra ninguém. A não ser que eles vão lá e me apoiem de alguma maneira pra eu poder fazer isso, né? Eu digo apoio. Eu sei que as pessoas não gostam muito de falar de dinheiro, porque parece uma coisa muito mesquinha. Mas é realmente isso, sabe? Eu não posso deixar de pagar as minhas contas pra fazer um quadrinho. Não tenho como. Então eu acabo sempre priorizando a colorização. E no caso, assim, pra quem tá querendo entrar na área, o que? Dica, assim, pra quem tá começando, porque dá o contato em especial, se você daria? Ai, eu sempre digo que é só fazer. Porque as pessoas ficam com essa impressão de que a gente tem que chegar e dar uma fórmula mágica que vai colocar elas no mercado. Só que aí elas ficam só na fase da preparação e não botam nada online e não desenham e não produzem. Só tem que produzir. Claro que você tem cara de ser cara de pau, né? É, tem que produzir, tem que colocar lá. E aí, sabe? As coisas vão acontecendo. E tu vai descobrindo e tu vai indo na convenção e outra. E conhecendo o fulano, o beltrano. Tem que estudar a respeito do mercado, conhecer as pessoas que estão ali dentro. Não forçar a barra, porque o problema é que tem muita gente que pega essa história de cara de pau e acha que isso significa que eles têm que forçar a barra, sabe? Forçando a amizade com pessoas que, né? Que às vezes não estão muito abertas pra isso. Ou ficar mandando spam pra geral. Então, é uma coisa mais complexa. Eu sempre digo que tem que produzir. Entendeu? Produz e publica na internet. E é claro, vão ter fórmulas. Vão ter outras pessoas que vão ser mais famosas. Mas às vezes elas, que nem eu, né? Que eu falei que eu peguei o início da popularização da internet. Já peguei uma carona e consegui estabelecer a minha carreira através dali. Porque estava mais fácil o acesso. Mas também como outras pessoas famosas da internet, assim, famosas de Instagram e coisa assim. Tipo, Isadora Zeferino ou Transnerd. Que eles pegaram o Instagram antes do algoritmo. Então, eles têm uns seguidores absurdos. Não vai querer ser eles, né? Porque tu não tá na mesma época. Mas também não quer dizer que tu não pode tentar, né? Então, eu acho que é isso. Se tu quer entrar no mercado, produz. Não fica só na preparação. Na hora da preparação, sabe? Produz, estuda marketing digital. Vai se divulgar. Que com o tempo, tu vai achar alguma brecha aí. Tem que ser criativo também. Não precisa dar tiro pra tudo quanto é lado. Mas também não precisa ficar tão focado numa coisa só. De que eu quero ser que nem essa pessoa. Não, vai ser que nem tu mesmo. Entendeu? E aí, só produzindo e publicando e vendo o teu público. Vendo as pessoas que vão interagir contigo. Tu vai ter uma temperatura disso. E aí, só trouxe.